Duratex, olha ela. Agora sim, gente, agora tá achando legal isso aqui, hein? Ó, quer histórico, Marta? Tome. Esse aqui eu lembro, gente, eu lembro de negociar isso aqui lá em 2009. Eu lembro, histórico, deixa eu puxar um pouco mais pra cá. Quando eu pego o gráfico semanal, né? Ui, Duratex, minha filha, um, dois, três, quatro, cinco. É. Esse aqui vem uma quedinha por aí. Percebam que o papel, isso aqui é no semanal, tá, gente? É semanal. Ah, Marta, mas você falou que não é pra dar bola no gráfico semanal, a gente tá no meio da semana, é verdade? É verdade, eu reforço isso, tá? Vocês vão dar bola pro gráfico semanal na sexta-feira, né? Quando fechou a semana, você tem um candle ali, definitivo. Por quê? Porque esse candle aqui, ele não terminou ainda. Imagina que você tá olhando um gráfico de cinco minutos, a gente tá no meio da sessão e você tá no mínimo três ainda. Faltam dois minutos pra fechar o candle. Você não sabe se ele vai fechar com um pavilzão pra baixo, se ele vai descer mais e fechar na mínima. Então, entenda que eu estou olhando esse gráfico aqui, mas olhando isso aqui, ó. Sem essa barra aqui, tá bom? Então, vamos apagar isso aqui. Então, no semanal eu olho e falo... Bom, tô vendo um ciclão sensa de alta aqui no papel. Cadê a Natália? Não sei se a Natália tá aqui. Ah, Marcel, Luiz, tá aqui. Bom, os comentários de ondas. Conta comigo. E aí, se isso aqui confirmar topo, vem um C pra baixo, que é correção de um ciclo de alta. E aí, a gente vai ter que esperar mais algumas semanas pra gente entender pra onde o papel vai. Tá bom? Então, no semanal realmente tá um pouco mais pesado isso, sem olhar a barra da semana que está correndo agora. Tá? Vamos pro gráfico diário aí, sim, a gente pode dar bola pro que tá rolando no papel. Eu venho puxando de uma alta recente. O fundo foi formado ali em março. Se a gente puxar essa linha aqui, ó, a gente tem uma LTA. Se a gente ajusta essa linha, a gente tem outra LTA. Dá pra passar um Fibofan aqui, um leque de Fibonacci. Depois eu passo aqui e a gente dá uma olhada, tá? O papel saiu de uma LTA, ficou entre uma e outra, olha só. Que interessante, né? E agora perdeu essa segunda LTA. O que a gente olha depois disso aqui? O suporte horizontal, que também já tá sendo perdido. Então, Duratex no curto prazo, galera, tá bem pesado. E eu não duvido o papel descer e vir testar os seguintes níveis. Vamos traçar a linha aqui. R$20,11. R$19,20. E R$18,70, R$69. Ai, Marta, mas essa linha no meio do nada não é fundo, não é topo. Gente, eu tô só observando aqui onde tem regiões máximas e mínimas de candles marcadas ali e onde ele passou mais vezes, tá? Então, não é o R$18,60 cirurgicamente. Esta região de R$18,69. Pode ser menos que isso, um pouquinho mais que isso, tá? Entendo que é o intervalo de preço. Pega aí, joga R$5,00, R$6,00 para cima, R$5,00, R$6,00 para baixo, beleza? É isso. Ah, a Nath entra daqui a pouco. Beleza. Então, tá bom. Duratex tá pesado aí no curto prazo, hein? Tá bem pesado no curto prazo. Inclusive, já vimos o semanal, inclusive. O que a gente pode observar aqui para entender que pode rolar uma reversão? Gente, eu vou pegar aqui um indicador de volume para a gente ver se tá rolando acumulação ou distribuição aqui. volume financeiro. Nova janela. Ok. Olha que bonito. Vamos ver se tem acumulação ou distribuição. Lembra? Quem lembra acumulação e distribuição? Vamos lá. Recapitulando. As transmissões do Quarta com a Marta e as transmissões matinais, hein? Quem lembra acumulação e o que é distribuição? Em poucas palavras, hein? Fala, Fala. Olha, obrigada pelo like. Nossa, aqui o meu YouTube tá mostrando 14. Tá precisando dar uma atualizada aqui. O fundo anterior é vala, é vero. Não, Marcelo. Vamos lá, galera. O que que é acumulação? E o que que é distribuição? Bom, eu vou procurando aqui essas ações. Tá um pouco confuso. Olha. Acumulação lateral pra continuar subindo. Distribuição lateral pra entregar a paçoca. Muito bem resumido, Marcelo. Sensacional. Sinal claro de distribuição, apesar do gráfico dos candles estarem com uma formação de estrutura. Quando você bate o olho, você fala, hum, vem queda por aí. Tá grande parte aí da queda. Me parece que já ficou ali pra trás, ó. Beleza? Muito bem, Marcelo. Muito obrigada aí pela sua resposta. De toda forma, galera, no curto prazo, apesar de, no volume, os sinais não estarem mais assim tão claros, de que a queda pode ou tende a ser muito forte, a Duratex no curto prazo ainda está dentro de uma lateralização. Tem o piso ali na região dos R$20,40, R$20,35. Pra cima tem resistência na região dos R$22,06. Abaixo dos R$20,11, o fundo, ele é o pontinho dramático ali, é o fundo mais fundo que a gente tem ali, foi a falha no rompo da lateralização lá no passado, no comecinho de junho. Então, abaixo de R$20,00 e o papel sim pode dar uma engatilhada mais forte, uma engatada mais forte na queda e vir buscar a região dos R$19,20. Notem que o R$20,11 foi um pullback pro papel continuar subindo depois. Presta atenção aqui, olha esse pivô, olha o topo dele aqui, olha o R$20,11 aqui, olha esse fundo aqui. Ele subiu, ele desceu, ele fez praticamente um pullback aqui no topo anterior e voltou a subir, só que ele está sem força pra continuar subindo, ele está lateralizando visitar mais vezes essa região que se aproxima dos R$20,11. Então, abaixo desse ponto aí, eu entendo que se o comprador não entra mais pra vender isso aí, ele realmente está sem forças e o pau tende a continuar o movimento vendedor e pode vir buscar o R$19,20 e quem sabe o R$18,69, tá bom? Pra cima, então preste atenção na região de topo anterior nos R$22,55, R$22,60. Então, Duratex... Então tá, Marta, Duratex é o quê? Duratex é lateralizado no curto prazo, tá? No longo prazo, uma big de uma tendência de alta, o ciclo completo e com cara de já vir as ondas corretivas. Lembrando, a onda corretiva, ela é uma onda, ela é um conjunto de movimento que é contra a tendência, tá? Então, se você tem um ciclo de alta, eu falo de corretiva, pensa que são três ondas. A, B, C. Então, se o ciclo é de alta e terminou o ciclo de alta lá em cima, a corretiva, a primeira A é pra baixo, B é pra cima e C é pra baixo de novo. Beleza? É isso. Ou seja, pode continuar lateralizado, né? Porque se a abrição, ela pode ser flat, pode ser truncada, pode ser agressivona lá pra baixo, a gente não sabe ainda. O que eu tô vendo é que na estrutura, um pouco mais longa, parece que vai cair muito, porém, quando eu olho o volume, eu entendo que não tem gente vendendo com aquela convicção de que Duratex realmente vai descer com força, né? Isso tudo pode mudar? Claro que pode, sim, gatilhar um gatilho de venda, começar a pegar stop os outros aí, vai que vai, né? Mas, por hora, o que eu tenho de informação é isso aí. Vamos passar agora pra ela e depois eu comento com vocês sobre por que eu estou pessimista, porém, comparada. E a gente vai melhor pra vocês entenderem um pouco melhor o cenário e pensarem um pouco mais adiante quando a gente estiver falando de investimento em renda variável, tá bom?